Aperta o 5 uma vez, assim que der respawn para trocar a munição, para a longa distância, senão não vai pegar. Tem que trocar a munição 5, né? É, uma vez, meu EZ aqui, que é muito longe, a bala não estica do outro lado. Assim que nasce aperta o 5, né? É, sempre que der respawn aperta o 5 uma vez. Eu tinha que tirar os bots, né? Eu acho que já ficou sem bot, eles não carregam porque não tem bot, beleza, vamos lá. Nossa. Aqui não tem o e-point com os bots. Lembrava do outro mapa, não. Nossa. Caraca, o mapa. Esse aqui é antigão. Giganteiro. É do pod 1, cara, essa porra. Aperta o que tem, cara. Você, cara, o mapa. É isso aqui. O mapa é muito bom. O mapa é mais riscado, que não dá para subir. Eu lembro do Rico aqui tendo ataques homérico e raiva porque não atarra ninguém. Ah é boa Army, muito bem Army. Já deu um time pro outro lado. Caralho! Caralho, não tem paraquedas? Puta que falha. Já rondei. Caralho, olha que eu ia matar. Cadê todo mundo aqui que eu não vejo ninguém? Também não vejo ninguém. Caralho, hoje é o dia do Army. Não pegou? Caralho, caralho. Eu achei que eu fiquei duas vezes agora vim perdi, amigo. Eu lembrei de uma coisa. Ah, Stein. Puta que pariu. Parabéns pela quinhada ai. A natureza mata, sacou? Nossa, olha essa, Cheezem! Ai, redflash, caralho, quase que eu caio, hein? Tem alguém aqui que está atirando todo mundo, eu vou descer. Ei, caralho, prometi. Eu consegui. Opa! Fica à vontade. O que eu falo? O que eu falo não é certo? Alguém me acertou e eu não fiquei com o ponte do cara. Uai, tem que acabar de matar. Aí, olha. Puta merda! Ah, mentira que tu viu isso aí. Olha essa, Cheezem! Não acertei, Cheezem. Estão no marco. Ué. Ah, caí. Merda. Obrigado. O dia que eu vi a linha aqui desse mapa, eu vou ficar feliz. É, você tem que se expor para ver, cara. Esse é o problema. Se você não se expor, eu não sei não. Se eu não morrer aqui. Eu só tirei no errinho de renderização. Não sei se morreu. Estou aqui, Zo. Parece que seus furos. Alguém vai tentar pular o navio correndo? Já tentei, mas eu morri Pior que o nome? Ah, cheezer, essa frag aí é meu porra O cara se matou Porra Eu morri pelos times O cara se mata pra não dar o frag Quem tá pulando? Ai que caralho Aparece aí, maluco Mãe cara aí, porra Não é possível que eu não veja ninguém nesse lugar Eu ia falar, não só você não, mas alguém me viu já Eu acho que acertei Se alguém cair, não se atirei Eu vou começar a correr pra ver se alguém me atira Ai o bicho de grande distância Ai o bicho de grande distância Tira em mim, tô pulando Vai Mata Atira, tô pulando Não conta não? Tem um sniper do outro lado, do lado direito Do navio que eu sei que me acertou dali Agora é da onde? Não sei Caraca Ah Agora eu devo ficar com um lag muito ferrado Mas tem escada aqui no sol Não é possível, eu tô pulando Tô correndo Alguém me ver por favor, só pra descobrir onde cês tão Não Porra, malucão Ah, não é possível Caralho Mas agora eu não vi mais ninguém Ficar de arma, ficar foda Toda hora que eu tô aqui, eu vejo um bumbum Tô me acertando aqui do lado Foi um belo tiro de times Aí ia atirar em mim Ah, piado também Pô, você tá falando do lado do jogo Pô, esse time eu acho que matou quatro já, sabe? Só ele matou duas vezes É um apanho Só tem uma arrombadita Ele não matou de nada Somente olhar aí O único que eu acertei Foi um teaser e ele se matou Ah Ah, sai Boa roda Ninguém te vê ali, né? Ah, eu achei alguém Ah, eu achei alguém Não sei se matou Eu não sei se matou Tá difícil Tá difícil Ah, mataram Puta que... Aí a pessoa vai lá e chamar de granada Não, filha da puta Alguém roubou meu frag mesmo? Ah, eu achei alguém que tinha me acertado Foi eu que caí mesmo Ah, eu tirei em alguém Ah, matou Aí, porra Fiquei do jogo Ainda cara Eu tava mirando outro sapato Eu tava mirando outro sapato Ah, eu tô pegando o que eu tinha direito do mapa aqui O cara não foi esquerdo Eu acho que é o Stein não vale se matar não vale não ah agora não vale dele ta bravo foda ah fi ah tinha que me matar puta que maluco vou brincar de correr pelo navio eu já tentei, já pulei filhos de caralho eu tô atrás da caixa ai eu aqui pra trás aqui 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 socorro rapaz ó ai caraca correu correu acho que eu roubei um prego na ponta do navio na ponta do navio atira em vez quem que era chamatas opa não é possível cara correu né chamatas fala a verdade que isso que isso que isso que isso greta parece aí que é mais é o que 50 polegadas que isso que isso ai caraca morri naquilo que eu não consegui me ver ah boa tem um mosquito tem um mosquito ai também só vai tomar parece chamatas que acaba toma já ai ia matar um cara ali porra porra corri né porra mas esse tiro foi foda hein curtiu porra não vou matar ninguém nessa vez acho que você que tá o tempo não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada muito bom não pra mim mas foi muito bom olá 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 olá